E aí Hunters, tudo bom com vocês? Aqui tá falando o Sam em um vídeo de novo sobre modificação de textura E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a mudar a textura do Silver Ratalos, colocar a textura de outro Ratalos do Monster Hunter Pronture Eu não sei pronunciar o nome do Ratalos que vai ficar porque é o nome em japonês e eu não sei pronunciar esse nome Vocês vão na descrição, baixar o arquivo do link abaixo, assim que vocês baixarem vai vir nesse arquivo aqui, WinRAR Vocês vão abrir ele e extrair o que tem dentro, eu vou extrair aqui pro meu cartão de memória rapidinho pra mostrar pra vocês como o processo é simples Depois de extraído você vai cortar a pasta e colar ela dentro da pasta PSP Eu tenho essa pasta textura aqui, eu vou excluir ela e colocar a do download Vai tá aqui dentro com os arquivos dentro, já já eu explico que pasta é essa aqui pra vocês Agora a gente vai entrar no aplicativo do PPSPP pra mostrar pra vocês como vai ficar a textura modificada Bom Hunter já tinha até esquecido de ter comentado que aquela pasta GUI que tava lá dentro do arquivo pra download É pra mudar os status bars, se você puder ver a barra de vida e de estamina vocês podem ver que mudou o relógio também E está parecido com a do Monster Hunter Generator Inclusive a seleção de itens aqui pra mudar, tá bem parecido, vamos dizer que tá igualzinho né Tá aqui diferente, ficou bonito também Tá muito idêntico com a do Monster Hunter Generator e dá uma mudada também pra um aspecto melhor ao jogo Então é isso, agora eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o Silver Ratalos E espero que vocês gostem de como vai ficar a textura Bom Hunters, está aqui a textura modificada do Silver Ratalos Ela ficou muito bonita, o gráfico dela tá excelente Ele também tá bem mais bonito do que o só o Silver Ratalos, né, normal A textura tá muito bem feita, muito bem desenhada aí Provavelmente não vou conseguir matar ele nesse vídeo, mas Foi só pra mostrar pra vocês como o processo é simples O link tá aí na descrição pra download Então obrigado, qualquer dúvida aí deixe nos comentários Se possível inscreva aí, deixe sua avaliação Que vai ajudar bastante nos próximos vídeos do canal Obrigado por tudo, pela atenção também Até o próximo vídeo, obrigado, valeu e até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho